E vamos para mais um exercício conjugado que vai enfatizar femoral e glúteo. A mesa flexora trabalha o femoral e também uma porção do glúteo, diferente da cadeira flexora que isola totalmente o femoral. Eu devo sempre aproveitar o fluxo sanguíneo para ter conexão entre os exercícios. Então eu saio daqui e vou diretamente para a cadeira abdutora. Ao invés de trabalhar uma angulação convencional de 90 graus, eu estarei executando o exercício em aproximadamente 45 graus, onde consigo a flexão do quadril e a abdução recrutando o tensor da faixa lata e todo o trato em lítio atibial. Saindo daqui, eu vou alongar de 15 a 20 segundos entre as séries. Se você realmente quer aumentar seu glúteo de verdade, você precisa de maior alongamento e flexibilidade do quadril. Quem compete sabe o que é mostrar esse grande diferencial, daquela famosa gota que todos querem ter. Aumento no ponto e o que é o cumprir o quadril. Aumento no ponto e o que é mudar o quadril e o que é. Aumento no ponto e o que é a mesma coisa. Aumento no ponto e o que é possível ter. Obrigado.